A Samanta, entre 20 e 22 de outubro, vai estar em Paris, no Salão Profissionel d'Arte Contemporânea, no Carrosser do Louvre. Olha, olha, olha a prenúncia. Curadoria com o Louvre. Isso, na galeria, é clique, esse eu não sei falar, que fica no subsolo do Museu do Louvre. Na abertura do Salão será lançado o Guia de Catalogação Internacional de Obras de Arte, uma referência artística mundial. No dia 28 de outubro, a 12, ela estará na primeira Mostra de Arte Colorindo Madrid, na Escuela de Pintura e Galeria Ara Arte, em Madrid. E no dia 4 ao dia 16, ela estará em Portugal, na segunda Mostra de Arte Contemporânea, de Claustro em Cores. É, e já é a curadoria de Marcia Vinhas Fernandes. E no Forte São Francisco. E em novembro, participará do quarto Salão de Arte de Mogi das Cruzes. E no Forte São Francisco.